Fala pessoal, troubou com vocês? Hoje estamos aqui pra ver um videozinho do ALBK Cadê? Tá saindo, tá saindo aqui ALBK, Homem-Aranha 2, eu não posso ser o herói Eu tô surpreso que esse aqui é o quinto rap do ALBK, cara Eu jurava que ele tinha feito mais Mas, né, pelo jeito não E o meu... O meu frame aqui de vídeo Ele aparentemente deu uma bugadinha, né Deixa eu só Deixa eu fazer um negócio aqui Não vai dar não, vai ficar com esse negocinho do Enhancer Embaixo ali mesmo Não faz Vamos só assistir o vídeo Do... Homem-Aranha 2 Homem-Aranha 2, deixa eu tentar lembrar Faz tempo que eu assisti esse filme Vou tentar lembrar É o filme do Octopus É o filme da... Caraca, eu balancei tudo É o filme que aparece o Octopus, né E... É isso, o filme que o... É nesse que o... O Normo morre Ou é no primeiro Não me lembro se é no primeiro ou no segundo que ele morre Vamos dar uma olhada aqui Mas, se me engano, é só no 3 que ele começa a ter aquela crise de depressão aí, pá, né Começou Já bem, a musiquinha tá show de bola, hein Caraca, eu tenho que ajustar esse frame de vídeo depois, né Tá tudo quebrado Ah, é... Se não me engano, foi do 2 que ele já... Começou a vida adulta dele mesmo, né E tal, começou a trabalhar e pá Fala papários, tá bom? Tô tentando melhorar Apareça amanhã para aprender algo aqui, garoto Vamo lá Meus poderes estão falhando Ah, é ele que começa a falhar Meu Deus, não lembro de nada desses filmes, cara Isso tá interessante Não é um filme do Homem-Aranha É um filme do... É um filme Não é uma música do Homem-Aranha É uma música do filme mesmo Então, não vai focar no Homem-Aranha Aparentemente Aí os... Aí eles começam a controlar, tá Paraca, o desenho, véi O que foi ele que fez mesmo Ou ele que pegou Não posso ser um herói Eu não tenho mais meu poder Mas eu posso ajudar Eu vou ajudar Se eu posso me levantar Por todos vão me levantar Porque existe um herói Dentro de todos nós Mais uma rejeição Esse é o filme do trem, né Que o pessoal consegue Tirar a máscara dele Põe Ah, poxa E da mãe Aí ele tinha abandonado o Homem-Aranha Naquela noite ele morreu Porque eu vacilei Me desculpa Se eu te magoei Estou focando em meus projetos Não errei Está mais certo Mas falta algo Pra ser resolvido Eu posso ter as pesquisas Minha máquina ativa Mas ainda falta o tritio Os pôr Eu sei que cada um Que é meu Assim pra cá Só um medo Que eu acho que eu esqueci de uma coisa Eu realmente esqueci de uma coisa E ninguém vai se machucar Traga o Homem-Aranha Falta o que eu perdi O filho da merda aqui Tchau 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 Caraca Que eles são muito boas As músicas do LPK São incríveis Na moral Sendo que ele geralmente Foca muito no Homem-Aranha Pelo jeito ele gosta Bastante mesmo do Homem-Aranha Caraca Essas músicas que ele faz no Homem-Aranha É muito boas Eu posso ter luta por todos Vou me levantar Porque existe um herói Dentro de todos nós Que eles clamam pelo herói E esse herói vai ser eu Porque quase que eu me esqueci O ritmo da música O beat e tal A voz dele Tá dando muito uma vibe Daquela época mesmo De quando lançou o Homem-Aranha Nas músicas do filme mesmo E o trem Parece que você tem que pegar o trem Eu vou usar toda a minha força Nem que eu perca meus braços Nem que eu caia de espanhado Eu vou salvar vocês também Doutor você consegue me É que você percebeu a força dele Que não perdeu os braços Isso aí Me ajude a deter a intenção Não posso ter o sol Na palma da minha mão Agora vocês que vão me ouvir Eu vou fazer a coisa certa Mesmo que vá contra todo o meu sonho Vamos despecar Para o fim da história E eu não vou morrer como um monstro Mary Jane escolheu me amar Mesmo que eu seja o amigão da vizinhança Eu sou o Peter Parker O herói dessa cidade Também conhecido como Homem-Aranha Acabou Só que eu vou usar Mais uma coisa E um tempinho a mais Alô Alô Pelo jeito era só Do jeito era só um videozinho Aquele finalzinho Para eu botar Os vídeos e tal Só que ele não botou Aparentemente Cara A música está muito boa Que nem eu falei Você está lhe olhando Que nem eu falei Ele está dando muito Uma vibe de Realmente dos filmes Homem-Aranha Do Toby Que é Mais guitarrinha Não é aquela guitarra pesada Como é que é o nome desse tipo? É guitarra acústica? Eu não sei Essa guitarra aqui Não é tipo uma Troço rasgando É mais suave Era muito comum Ter no filme daquela época Esse tipo de negócio Era uma coisa mais calma A voz do LBK Também está muito boa O cara canta muito bem Ele botou papaios Para fazer Octopos Foi o papaios Que fez octopos No sextento? Eu não me lembro Eu acho que foi Tem que ouvir de novo Para lembrar Enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscrevam No canal da LBK Se inscrevam no canal da LBK E depois vocês se inscrevem No meu Né? O cara fez todo o trampo Do negócio ali Eu só estou reagindo O cara merece Ter se inscrito primeiro Enfim Espero que vocês tenham gostado Deixa o like E... Falou Tchau Tchau Tchau